Daniel, bom, no momento de tantas incertezas políticas nos Estados Unidos, a relevância das últimas pesquisas eleitorais se torna ainda mais evidente. Por que, Daniel? Primeiro porque as rações contra o Donald Trump estão correndo de uma forma mais ágeis do que o normal. Eu acho que a gente já viu isso acontecer no Brasil e outras estão extremamente agressivas, não mais agressivas do que o normal. E nós estamos vendo agora alguns juízes se manifestando contra o Donald Trump. Na verdade, não diretamente contra o Trump, mas ontem nós tivemos um juiz de uma corte, inclusive, não é ele que está com o processo do Donald Trump, mas é de uma vara, vamos dizer assim, dentro da mesma corte e ele disse que se o processo estivesse na mão dele, ele seria um que representaria o ex-advogado do Donald Trump porque ele acha que uma pessoa com aquela índole não teria o direito de ter o privilégio de ser advogado aqui. Então, a gente vê muita agressividade em cima dessa questão e isso tem feito as pessoas enxergarem o Donald Trump diferente daquele que ele mesmo tenta se pintar. Por outro lado, a estratégia que também nós já vimos no Brasil, que é a estratégia da esquerda esconder o presidente. De travá-lo, de deixá-lo quieto, porque às vezes quieto ele fala menos besteira. E falando menos besteira, a mídia de esquerda acaba publicando o que é conveniente para ela. Nós lembramos muitas vezes do que aconteceu, já aconteceram nas eleições brasileiras, onde muitas vezes o Lula, ah, não vou debater, hoje eu não vou aparecer, hoje eu não vou em tal lugar, amanhã eu não vou em tal lugar, hoje eu não vou aparecer nessa manifestação. E isso fez com que, não com que ele ganhasse novos eleitores, mas com que ele deixasse de perder outros eleitores. Ontem eu inclusive vi um vídeo gravado pelo UOL, mais especificamente lá pelo Josias. Josias com quem eu tenho um extremo respeito pelo Josias, eu tive três vezes na minha vida pessoalmente com o Josias, conversando com ele, apesar de ter diversas diferenças políticas com ele, de ideologia política. Ele é um cara extremamente inteligente, mas ele é um cara de extrema esquerda. E ontem eu estava vendo um vídeo dele onde me lembrou bastante alguns canais que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos. E quando as pessoas ouvem pessoas extremamente inteligentes falando, elas tendem a considerar aquilo que está sendo dito. Então esse é o grande problema, esse é o grande ponto que hoje a gente vê aqui nos Estados Unidos, e que a gente vê Donald Trump perdendo alguns pontos de apoio por causa dele mesmo, e o Biden ganhando outros pontos de apoio por causa de pessoas que são inteligentes e que estão comprando a causa de Joe Biden. Sabe Deus por qual razão. Nós vemos aí uma pessoa que eu acho até bem semelhante ao Josias. Caramba, eu fiquei curioso agora aqui, né? Vocês já perceberam que são todos carecas? Porque se você for olhar o Josias de Souza, é careca. O cara lá do Meteoro Brasil é careca. Os daqui também são que estão defendendo o Biden. Há controvérsias, hein? Então, eu estava olhando para o certinho. Será que é um filtrado aqui na conversa? Daniel, não, e tem um detalhe. Tem uma rede de fast food do Brasil que até dia 31 agora está presente. Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi isso. Pois é, pois é. A gente vai comer de graça lá. Eu estava até pensando, vou para o Brasil, vou passar a mara. Alegria dos carecas, mas vamos lá. Então, o bogo está falando, olha, tem que sair ainda também aqui. Você está cabeludo, bogo. Não vem não, vem não. Fala, Daniel. Então, isso tem impactado bastante aqui. A gente tem visto o Biden ganhar força em alguns estados que, três deles, ele já era mais forte mesmo, mas em dois deles foram duas surpresas aqui para a gente. Agora, Daniel, para quem te ouve agora, o que essas pesquisas podem refletir para aquele que aspira viver ou investir nos Estados Unidos? Honestamente nada, Pitólio, porque nos Estados Unidos, a economia americana, ela se toca. A gente já teve aí muitos presidentes democratas, muitos presidentes republicanos, e a gente vê que a economia, se você lembrar da crise de 2008, foi um recorde de recuperação, ninguém esperava que fosse recuperar em menos de dez anos, e ela em dois anos já estava ali engatada, seguindo a vida dela, e no terceiro ano já estava vida que segue. Então, a economia, ela se toca, independentemente da questão do presidente. Óbvio que a gente vai ter impactos em outros países, isso sim. Se você me perguntar, se entrar Donald Trump, vamos ter uma terceira guerra mundial. Se continuar Joe Biden, vamos ter uma terceira guerra mundial, isso com certeza, impacto mundial, com certeza. Mas para quem pensa em entrar nos Estados Unidos, a economia se toca. Aqui a gente pouco sente a intervenção política. Agora, Daniel, falando no cenário internacional, a gente tem acompanhado a Rússia com preocupação. Tivemos o ataque no último final de semana, Estado Islâmico, 115 pessoas mortas, feridos, enfim. Aí, colocando na lista de terroristas, o grupo terrorista, os que movimentam, que fazem parte do movimento LGBTQIA+, enfim. Isso chega aí nos Estados Unidos, de que forma essas informações? Há alguma preocupação ainda exacerbada com relação a Vladimir Putin, Daniel? Sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Sempre tem essa preocupação e sempre tem aí o seu... A sua forma cautelosa de lidar com a situação. Óbvio que nenhum cidadão quer guerra, mas a gente parece que... A gente percebe que alguns países estão torcendo para essa guerra acontecer e a gente consegue enxergar, de certa forma, quais são as intenções por trás disso. Nós temos aí uma economia mundial que está meio fragilizada, nós temos aí uma disputa por uma certa hegemonia mundial, nós estamos vendo aí algumas empresas faturando muito alto com essa questão de venda de armas e tudo mais. E nós vemos a vaidade do Putin gritando na orelha dele todos os dias. Então, a gente tem aí uma situação extremamente delicada e a gente se preocupa, sim, com isso por aqui. Eu vejo aqui a população bem preocupada. Mas o curioso é que eu vejo muito mais gente falando vamos para a guerra do que gente falando tomara que não aconteça nada. Agora, Daniel, começa-se a fudilar essa questão eleitoral voltando à questão Trump-Biden. E eu posso imaginar como a imprensa daí começa a se movimentar também para defender as narrativas, exatamente como aconteceu aqui no Brasil. Entretanto, nós tínhamos aqui um elemento, que era o Tribunal Superior Eleitoral, na eleição de 2022, que fez a diferença. Minha pergunta para você, existe algum elemento, existe alguma estrutura pública que possa participar desse processo a ponto de interferir, como nós vimos a intervenção no Brasil na eleição passada? A estrutura pública, como ela se movimenta nesse sentido? Porque a imprensa vai fazer o papel dela, como sempre fez, defendendo esse ou aquele. Mas e o Estado? Como se posiciona numa situação como essa, Daniel? Excelente pergunta, Pitoli. Vamos lá. O que acontece? Hoje nós temos um grande número de ministros, entre aspas, na Suprema Corte Federal que foram nomeados pelo Donald Trump. E, curiosamente, no último julgamento que houve contra o Donald Trump, essas mesmas pessoas fizeram questão de dizer na decisão delas que elas não estavam absolvendo o Trump dos potenciais crimes que ele possa ter cometido. Eles estavam apenas dando uma decisão técnica sobre ele ser elegível ou não e que essa decisão deveria ser do Congresso. Colocar isso numa decisão fez muito sentido aqui pra gente. Porque, assim, eles quiseram dizer, olha, nós vamos decidir de forma justa e legal. Nós não vamos decidir baseados no apadrinhamento político. Eles colocarem isso numa decisão, o que era totalmente desnecessário, e eles fazerem questão de escrever isso na decisão deles, deixou muito claro pro país inteiro que não vai ter uma condução legal ou ilegal dos interesses políticos da corte. Eles vão decidir de acordo com aquilo que eles tiverem que decidir. E ponto final. O que a lei mandar é o que vai ser conduzido. Então, isso passou uma imagem muito positiva da Suprema Corte Federal para o país. Pelo menos com todos os que eu conversei aqui, e eu faço parte aqui de alguns grupos com advogados, todos disseram isso da mesma forma, até mesmo os de esquerda. Olha, foi muito legal essa postura desses ministros, desses juízes. Esse é Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Até a próxima, Daniel.